Música Foi confirmada agora há pouco a morte do ex-secretário de Estado americano Colin Powell. Ele estava internado no hospital americano e morreu vítima de Covid. Colin Powell atuou no governo de George W. Bush entre 2001 e 2009, numa das principais pastas do poder americano. Você vai ter outras informações a qualquer momento. Música 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 Música